Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O final de semana foi de muita danalina na grande final da Copa Costa Doce de Velo Terra. O evento realizado no motódromo Manuel Pérez contou para participação de diversos competidores de várias regiões do estado. Copa Costa Doce de Velo Terra